Música 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 Alô, como que é? Isaac? Isso Nossa, eu quero pedir desculpa de você, tá bom? É porque eu gosto muito dela, entendeu? O senhor gosta muito de quem? Dessa moça Eu gostei muito dela Ligar pra pedir desculpa, tá bom? Mas aí, o senhor topa esclarecer o fato? Porque ela disse que o senhor informou que o senhor é funcionário do 28 de agosto É um técnico de enfermagem Só não, só não, só fui estudando aqui, não tô me formando ainda E o senhor conheceu ela onde? Em Pana Codajá, eu fui pegar uma ficha pra minha avó Aí eu fiquei na fila e quando ela tava lá, ela foi pegar a ficha pra ela e eu conheci ela lá Entendi É porque ela denunciou o senhor, ela nos encaminhou prints das conversas, né? Onde o senhor se passa por um funcionário do 28 de agosto O senhor, inclusive, oferta serviços médicos em troca de sexo Não, não, só pedir desculpa, porque eu gosto muito dela Até eu mandar mensagem pra ela, porque eu pedi desculpa Isso é mentira, eu não sou enfermeiro, não Só pedir desculpa de vocês aí, eu vou pedir dela Eu quero que se caísse o seu funcionário, entendeu? Mas o senhor confessa que o senhor mandou as mensagens e que o senhor se passou por um funcionário do 28? Não, eu só sei que foi pra ela, entendeu? Mas eu não quero nem acontecer nada, entendeu? Porque eu só gostei muito dela, entendeu? Não me indicasse de pessoa comigo lá num dia que eu fui pegar a ficha, eu gostei muito dela Entendi, então o senhor não nega o fato, né? Entendi, mas eu vou pedir desculpa dela, eu vou ligar pra ela, eu vou ligar pra você pedindo desculpa, entendeu? Entendi, o senhor não nega o fato, mas o senhor reconhece que o senhor errou, é isso? Sim, o senhor errei, eu reconheço Entendi E o senhor atualmente, o senhor trabalha, o senhor é estudante, o que o senhor faz da vida? O senhor é estudante, eu faço técnico de enfermagem ainda, eu tô estudando pra isso ainda Entendi O senhor mora em qual bairro? Oi? O senhor mora em qual bairro? Na Cachoeira Cachoeirinha Então, o senhor apenas quer se desculpar, né? Isso, isso, eu não quero que nada esteja na mesa, porque eu não quero me desculpar de vocês e dela Só isso, eu quero estar em paz Então tudo não passou de um mal entendido, né? Isso, isso O senhor nome é Eudes de quê? Eudes de José José, eu sou até quantos anos? 25, 25, não entendi Olha só, a vítima, ela registrou um boletim de ocorrência Numa unidade policial Onde relatou, né? O ocorrido E identificou o senhor O que o senhor pensa sobre essa denúncia? Não, eu vou me desculpar dela Porque eu gostei muito dela, entendeu? O senhor quer dizer que eu gostei muito O senhor pretende se apresentar à unidade policial de livre e espontânea vontade? Sim, sim, sim O senhor gostaria que a equipe de reportagem acompanhasse o senhor? Não, não, não Não quero ser limite, não Por favor Entendi Ok, então Boa noite Boa noite Boa noite